Sopra um vento forte no Rio Grande do Norte Que transforma o vento que traz alegria Vento diferente que faz o meu povo Sonhar de novo, como muito não se guiar No vento forte, soprando emoção Dessa gente descrente de tanto sofrer Que agora encontra no Geraldo Nelo Nova esperança pra esse seu viver Que agora encontra no Geraldo Nelo Nova esperança pra esse seu viver Sopra um vento, deixa esse vento soprar Esse vento pra Geraldo e a nossa sorte vai mudar Sopra um vento, deixa esse vento soprar Esse vento pra Geraldo e a nossa sorte vai mudar Sopra um vento forte no Rio Grande do Norte Que transforma o vento que traz alegria Vento diferente que faz o meu povo Sonhar de novo, como muito não se guiar Vento forte, soprando emoção Dessa gente descrente de tanto sofrer Que agora encontra no Geraldo Nelo Nova esperança pra esse seu viver Que agora encontra no Geraldo Nelo Nova esperança pra esse seu viver Sopra um vento, deixa esse vento soprar Esse vento pra Geraldo e a nossa sorte vai mudar Pois sopra um vento, deixa esse vento soprar Esse vento pra Geraldo e a nossa sorte vai mudar